boa tarde galera tudo bem comigo tá tudo bem graças a deus então gente queria já desde já desejar um um abraço aí para todo mundo está chegando no canal terra fértil cláudio silva queria mandar um abraço aí para todo mundo para todos os inscritos para todas as pessoas que estão é visualizando os vídeos aí estão deixando o like certo vai um abração aí do cláudio silva e já desde já peço a deus que abençoe todos vocês também viu é abençoe as famílias e vocês que deus esteja no lado de cada um de vocês tá bom então é isso aí então gente eu vim hoje aqui à tarde no que no piraporão desculpa gente vim aqui no piraporão para ver aqui uma para ver as minhas plantas aqui como que tá aí eu dei uma olhada aqui no quintal aqui no fundo da chacrinha aqui e dá uma olhada nas minhas plantas aqui e daí chegando aqui ó o que que eu me deparei aqui ó na árvore aqui ó acho que ela já vai dormir já que é quase seis horas da tarde já já é uma ciriema ó pequinha de mim aqui ó a mansinha ela ela dorme aqui nessa árvore e lá ver se consegue escutar o barulhinho que ela tá fazendo aí ó ó isso aqui é um terreno que faz divisa com um terreninho que eu tenho aqui ó essa é um terreno de pastagem aqui como é época seca agora gente ó pastagem tá tudo assim meio seca o tempo tá meio tá limpo também aqui ó tá meio no meio tempo meio fosco não tá limpo nem tá nublado tá meio assim ó ó e a ciriema tá aí ó olha lá eu tô mais ou menos a três três metros dela mais ou menos e como aqui é é área que a gente é área preservada então os bichos são assim ó não são muito bravo muito arisco né que fala a gente pode chegar se aproximar que eles nem ó então gente é isso pequeno vídeo aí só pra vocês contemplar aí essas as belezas da roça aí do sítio ó tem umas caninha aqui que mais logo vou tá comprando um engenho aí pra pra tá moer nessas cana aqui para fazer um caldo de cana e aqui tem aproximadamente um acho que já tem um ano que foi plantado essas cana aqui e até que ela tá se desenvolvendo bem e já tentando aqui quase boa de colher ó e aqui mesmo acho que tá quase no jeito de colher já então gente por hoje é só vou mais uma vez pedir a deus que abençoe todos vocês e se inscreva gente no canal aí deixa aquele like tá bom mais uma vez desejo um abraço aí deixar um abraço pra vocês do cláudio silva e mais uma vez agradecer as pessoas que estão chegando aí no canal através do canal do matos além e do canal da alevox certo que é quem tá dando uma força aí para o canal tá bom mais uma vez um abraço para todos os inscritos e até o próximo vídeo se deus quiser tchau tchau